E olha, minha gente, em 2022 terá um projeto muito bacana que vai auxiliar também os alunos da rede municipal a nivelar a sua aprendizagem. A gente sabe que passou por um momento bastante complicado na educação brasileira, na educação das nossas crianças. E a Carol Beguelini conversou com a diretora do departamento pedagógico e trouxe justamente informações sobre esse projeto que vai levar reforço escolar às crianças, aos alunos da rede municipal de ensino. Os alunos do segundo ao nono ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino terão reforço escolar em 2022. O projeto acontecerá em todas as escolas municipais com o objetivo de nivelar a aprendizagem dos estudantes através do PRONAI, o programa de nivelamento da aprendizagem, como explica a diretora do departamento pedagógico. O PRONAI veio para organizar, para melhorar a qualidade da aprendizagem dos estudantes que estão com alguma defasagem. Aqueles estudantes que têm alguma dificuldade de aprendizagem, eles recebem uma atividade, um reforço escolar no período contrário para melhorar essa aprendizagem. O programa de reforço não será obrigatório, mas de acordo com a diretora do departamento pedagógico, é um programa importante para os estudantes, já que eles ficaram tanto tempo sem as aulas presenciais. O programa irá oferecer aulas práticas com atividades criativas com base no que precisa ser passado aos alunos e o processo é rotativo entre os estudantes. A gente faz por quantitativo, mas ele também é rotativo. À medida que os estudantes vão melhorando, existe a oportunidade de substituir por alguém que está precisando mais. Tem estudante que às vezes com poucas aulas eles já conseguem acompanhar os demais da sala e a gente substitui. As expectativas para os resultados a serem apresentados através do projeto são otimistas e em breve esperamos trazer aqui boas notícias em prol da educação dos estudantes treslagoenses.